E aí galera, Tuning Parts, tudo bem com vocês? Eu sou o Leon, e no vídeo de hoje eu vou apresentar o Kratos, o abafador ponteira dupla Premium da Lusiana. Quer ver os legais da culpa para a gente? Então não se esquece, hein? Se inscreve no nosso canal, ativa as notificações e deixa o like nesse vídeo. O LAZ014 é um modelo Premium, por isso ele possui juntas reforçadas e soldas contínuas. Esse abafador, ele possui chapas mais grossas, de Acinox Gradação 304, que é aquele mesmo material que eu falei no vídeo do LAZ016, que ele é mais resistente a oxidação, corrosão, altas temperaturas, trincas e rupturas. Ele também vem com material termoacústico de fibra de vidro longa, que garante uma maior durabilidade. Como vocês podem ver, ele possui ponteira dupla Burnetip, que é essa coloração azulada aqui. As bordas são roletadas, que é esse enrolado aqui para dentro, e possui gravação a laser de alta definição. Esse é um produto de altíssimo nível de qualidade e visual exclusivo. O Kratos possui uma entrada de 2,5 polegadas, uma saída de 3,12 polegadas em cada ponteira e um comprimento total de 58 centímetros. Com formato oval e ponteira dupla, o LAZ014 foi desenvolvido para carros com maiores litragens, como 2.0, 2.5, 3.0 e por aí vai. E agora, tem uma olhadinha nos detalhes. E aí, tá querendo um abafador esportivo? Lá no site a gente tem. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, pode falar com a gente ali no chat. E não se esquece, hein? Se inscreve no nosso canal, deixa o like e até a próxima! E aí